Ouça a mensagem do primeiro-ministro português António Costa aos brasileiros que desejam viver em Portugal. Que são bem-vindos e que depois nós temos descoberto o Brasil, é preciso que os brasileiros descobram Portugal. E esta é a hora certa, porque esta é uma hora de viragem, mas é uma hora também em que quem chegar agora, chega primeiro. Quer tirar a cidadania portuguesa para você, para um filho, para um neto? Procure a Gautu. Eu confio, eu assino embaixo. Obrigado.